Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês já viram no título do vídeo, sim galerinha, hoje vocês vão acompanhar eu arrumando as lancheiras dos babies, então eu vou arrumando a lancheira dos babies com vocês galerinha o vídeo está incrível, então já deixa aquele joinha para ajudar na divulgação do canal e se inscreva aqui no canal galerinha, se vocês ainda não foram inscritos, então bora lá para o vídeo galerinha, eu não sei o que coloca na lancheira dos babies, mas eu já vou começar pelas frutas então vamos ver o que é que tem aqui de fruta, eu estou achando que eu vou colocar dois pedaços de melancia um em cada um, vou colocar um abacaxi e vou colocar uma banana e vou também colocar uma, deixa eu ver, uma pera isso, vou pegar essas duas maçãzinhas, começando pelas frutas aí eu já vou colocar aqui para mim poder organizar olha só e agora vamos para guloseimas porque tem que ter, senão os babies não comem, porque tem que ter fruta e tem que ter alguma guloseima então vou pegar essa balinha fina aqui, vou estar pegando também esse biscoito aqui da Hello Kitty super fofinho e vou pegar outra balinha fina como são duas lancheiras, então eu vou colocar uma em cada lancheira deixa eu ver mais o que eu posso estar colocando assim, vou colocar esses mili aqui olha só galerinha e vou estar colocando bisnaguinha também galerinha, tem esses biscoitinhos aqui que estão no potinho já acabou alguns, mas ainda tem esses aqui eu estou achando que eu vou colocar porque, eita porque o Babytel ama esse biscoito de potinho que é biscoito Maria que eu coloco aqui eu tiro do pacote e coloco aqui então vamos estar colocando lá isso na lancheira e agora galerinha, vamos estar arrumando vou começar por essa lancheira aqui eu vou colocar uma maçã verde vou colocar também um pedaço de melancia vou pegar uma faca e já volto vou estar cortada aqui nessa melancia olha só e vou colocar uma banana desse lado aqui eu vou estar colocando esse biscoitinho da Hello Kitty vou colocar assim e essa balinha fina e vou estar colocando esse abacaxi aqui também porque Júlia adora Alice Mariana adora abacaxi então vou estar colocando esse aqui olha só como ficou e agora vamos estar arrumando essa lancheira aqui vou colocar essa melancia vou estar colocando aqui essa maçã e a pera e aí eu vou colocar as bisnaguinhas aqui no pacotinho mesmo porque também só tem duas então vai no pacotinho vou colocar primeiro esses milho e esse biscoitinho pronto galerinha as lancheirinhas ficaram assim como vocês viram eu já arrumei essas duas lancheirinhas mas eu acabei de assar um bolo então eu peguei mais dois potinhos super fofinhos que eu tinha aqui em casa olha só que fofura e vamos ver se o bolo já está pronto humm tá cheirando já está pronto então eu vou pegar aqui um prato vou tirar aqui do forno já está bom chega tá cheirando eita caiu um pedaço aqui ai está quente já coloquei aqui pronto agora eu vou colocar nesse potinho acho que eu vou colocar só dois pedaços de bolo nesse potinho aqui acho que vai dar super certo e Théo ama Théo Júlia Sossô também já está comendo o bolo então ela já come um pedacinho olha só ficou assim esses dois pedaços eu vou guardar pra quando eles chegarem e eles poderem comer e eu também vou fazer um misto quente galerinha então eu vou pegar aqui essa sanduicheira super fofinha galerinha quem não viu o vídeo ensinando a fazer essa sanduicheira super fofinha com EVA e papelão eu vou deixar o link aqui na descrição então bora preparar logo o sanduíche dos babies mas enquanto isso eu vou estar pegando aqui pra vocês verem como é que eu monto o sanduíche dos babies então eu vou pegar presunto eles também gostam muito de salamito no misto quente então eu vou pegar também e vou pegar queijo e também eu vou botar bacon que eles amam bacon e eu vou pegar também as garrafinhas de água porque eu vou mandar duas garrafinhas de água aliás eu vou mandar essas três garrafinhas de água e também eu vou pegar dois refrigerantes e dois suquinhos então bora logo pegar os suquinhos olha só eu vou pegar esse suquinho aqui que delícia Theo ama galerinha sério o Theo ama esse suquinho de laranja é super saboroso quem não viu também eu ensinando a fazer esse suquinho de laranja super fofinho essa caixinha de suquinho eu vou deixar o link aqui na descrição e também eu vou pegar esse outro aqui olha só nhau nhau os babies amam o Julia mesmo ama esse suquinho aqui de maçã então eu acho que tá bom e agora vamos lá tá fazendo o misto quente dos babies vou começar aqui abrindo logo assim a lixeira já está aquecida já está na tomada e aqui agora eu vou pegar os pães deixa eu ver aqui aqui tá os pães então eu vou colocar assim duas partes e aí primeiro eu venho com queijo esse queijo é uma delícia eu amo esse queijo aqui da sadia os babies também e eu vou colocar presunto presuntozinho olha só e agora eu vou colocar o bacon esse bacon já vem pré cozido e fica uma delícia olha só que tá ficando bem bonito o nosso misto quente deixa eu ver se tem salamito tenta olha só que eu vou colocar esse salamito aqui e esse aqui prontinho e faltou pegar mais dois pães pra poder fechar então eu peguei esse pãozinho aqui com nutella que ele fica bem gostoso doce com salgado quem já comeu galerinha comenta aqui doce com salgado é uma delícia os babies aqui em casa amam e esse aqui aí eu vou colocar assim na sanduicheira agora eu só vou fechar e esperar um minutinho e a gente tá pronto prontinho já ficou pronto então eu vou tá tirando aqui vou até pegar uma espátula já peguei uma espátula aqui pra poder pegar porque tá muito quente eu vou colocar aqui nesse pratinho e eu vou pegar outro pratinho também pra poder colocar outro aí pronto agora eu vou montar lá na vasilinha pra ver se ficar galerinha eu acho que nesse potinho aqui não vai caber então eu vou pegar essa panelinha mesmo porque eu coloco aqui dentro e fecho com a tampinha não tem problema acho que dá super certo eita quase cai então eu vou colocar logo aqui e o misto quente dos babies e e e e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto